Pode balançar, pode chamegar, pode beber uma Se eu proxegar, que a sanfoninha vai de dor a dor E a melhor coisa do mundo é lançar no meu forró Pode balançar, pode chamegar, pode beber uma Se eu proxegar, que a sanfoninha vai de dor a dor E a melhor coisa do mundo é lançar no meu forró Tem mulher casada, tem mulher sofreira Tem muita galega, muita moreninha Todo mundo dança, todo mundo se balança Quando escutar o toque da sanfoninha Tem mulher casada, tem mulher sofreira Tem muita galega, muita moreninha Todo mundo dança, todo mundo se balança Quando escutar o toque da sanfoninha Pode balançar, pode chamegar, pode beber uma Se eu proxegar